A BELA ADORMECIDA No dia em que ela nasceu, joguei-lhe um feitiço que, antes do pôr do sol do 16º aniversário, ela espetaria o dedo no fuso de uma roca de fiar. De seu sono irá acordar quando um beijo de amor lhe despertar. Magia, além de tudo o que já imaginou, transforma este conto imortal como se estivesse sendo contado pela primeira vez. Inigualável nitidez de imagens Som Surround até 7.1 Jogos Interativos Prepare-se para despertar seus sentidos e vivenciar o evento em alta definição do ano. A Bela Adormecida de Walt Disney pela primeira vez em edição DVD Platinum Vai ser azul! E o primeiro longa de animação em edição Platinum lançado em Blu-ray Disc de alta definição. Breve Uma aventura mágica demais para perder.